A Indra já possui, em outros países que não o Brasil, vários convênios, várias parcerias com instituições de ensino com o objetivo de difundir essa inclusão social, utilizando as ferramentas que nós desenvolvemos, o red mouse em particular e o teclado virtual. E aqui com a Escola São Paulo foi uma chave, nós conseguimos linkar interesses desse tipo com o ensino cultural, com o ensino de arte, com o ensino de tecnologia. Se abre todo o mundo da informática e da tecnologia, é uma ferramenta muito poderosa de inclusão digital. Quando eu cheguei, a gente vai ter outra, principalmente diferente, um lugar bem bacana, fica mais ou menos igual a uma faculdade, está fechado, nós vamos usar bem aberto, assim, bem íntimo, então espero aprender bastante com os cursos e a Escola São Paulo é uma valia muito grande com a minha vida, a Escola São Paulo é uma coisa que nós vamos usar, faz a minha vida. É um projeto inédito de trazer esse software que vai possibilitar ampliar, então, o acesso à informação e a manipulação da informação por esses alunos. Eu espero que realmente seja o início de um projeto duradouro e que a gente possa, no ano que vem, estender esse projeto para outros cursos e abarcando um número maior de pessoas também. Ao mesmo tempo em que atuamos para criar condições de formação, ensino, vivência, nós também estamos aprendendo e vamos, com certeza, aprender muito mais porque essa iniciativa tem um caráter inédito. Para nós, isso é novo. Por isso, nos colocamos também na condição de aprendizes nessa SEAR. É um passo a mais que vai valorizar todo o trabalho desenvolvido pela INGRA para a criação desse software e ajudar a difundir a utilização desses recursos para que mais pessoas possam ser beneficiadas. É um passo a mais que vai valorizar todo o trabalho desenvolvido pela INGRA para a criação da região. É um passo a mais que vai valorizar todo o trabalho desenvolvido pela INGRA para a criação do que mais que vai valorizar todo o trabalho desenvolvido pela INGRA. E um passo a mais que vai valorizar todo o trabalho desenvolvido pela INGRA para a criação Obrigado.